Piseiro do Neé É pra bater nos paredões Os graves dos paredões Eu tô bebendo, tô bebendo, tô nem aí Tô rei da fuleiragem, mas comigo ninguém pode Tô bebendo, tô bebendo, tô nem aí Tô rei da fuleiragem, mas comigo ninguém pode Tô bebendo, sabe, pisadinho Essa pisadinha não tem hora pra parar Tô bebendo, sabe, pisadinho Piseiro do T.L. estourado Todo mundo mexe, todo mundo quebra O meu piseiro quando começa a tocar Todo mundo quebra sem querer Essa menina sobe no palidão Desce a budinha, vai descendo devagar Ela tá doida, ela tá doida Ela tá doida pra Piseiro do Neé Diferencial É pra bater no palidão Piseiro do T.L. estourado Piseiro do T.L. estourado Todo mundo quebra, todo mundo mexe Joga pra cima, mexe adondinha Vai descendo devagar Em frente do palidão, ela quebra sem parar Ela tá doida, doida Pra mexer, pra mexer, pra mexer Ela tá doida, ela tá É pra quebrar, pra mexer, pra mexer É pra tocar nos paredores Meu parceiro Robins e Cedês Leberto Bravações É pra tocar nos paredores Unheir Unheir Tchau, tchau.